Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a, pra sempre vou correr, Sonic, o filme do Iron Master. Eu até tô bem curioso sobre essa música, eu não olhei esse filme do Sonic que saiu, mas sei se tem uma coisinha ou outra por cima e espero poder entender um pouco melhor nessa música. Mas, enfim, antes da continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas vamos ver, em 3, 2, 1 e... já! Achei o título algo que combina perfeitamente com o Sonic, né? Pra sempre vou correr, é... Assim, não tem muito o que falar, né? É exatamente o personagem. Ah, lembrei agora também que esse... Esse filme foi o... Aqui ele é onde o Sonic era muito feio, né? Depois eles mudaram. Ah, ele era... Ele é um homem? Ah, lembrei, é uma cena do trailer, né? Ali naquele estádio de futebol americano, não é? Não tem mais velório do que eu, tento me acusar Ups, não deu Já que eu recebo e foi meu destino Meus amigos Já sempre vou correr Se alguém me alcançar Sempre dá pra acelerar O patrimônio azul de Green Hill A criatura mais veloz que esse mundo já viu Nossa, gostou desse refrão da música O final do refrão também foi muito bom Ah, o vilão, o Robotnik, não é? Que era fazer um amigo Não fui cruzando o país com você Sabia que tinha uma ligação Passando os portais, usando o meu poder Volto pra Green Hill, caindo no chão Nas suas armas você vai parar Em que eu amo você não vai tocar Eu preciso me levantar Fique fora da minha cidade E não volte nunca mais Olha o portal, sinto energia Essa vai ser minha Aquele portal, é ele que faz Aquele, parece aqueles anéis De ouro Hum, ele joga, então, o Robotnik pra fora da terra Basicamente Olha, o beat na hora do refrão Ficou uma coisa assim muito marcante Mas muito bom de escutar Demônio azul de Green Hill A criatura mais veloz que esse mundo Já vi, eu me tive medo Eu sou que não preciso mais lidar sozinho Eu soube que não deve ser mais um segredo Porque agora ele tem amigos E é por isso que eu não vou parar De acelerar Oh, 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 oh Oh, oh, yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Iron Master na drag Quero go faster Eu sempre gosto muito da forma como terminam as músicas do Iron Master Sempre de uma forma diferente Tipo no set de final que ele fala Springtrap e tal Mas nesse não Enfim Enfim, eu tava falando antes, né Tive que dar um corte no vídeo Porque minha cadela tava chorando na porta do quarto Mas, enfim, só um detalhe, né Só pra, não, só tô comentando Porque caso antes dê pra escutar algum choro na porta Até foi porque ela tava chorando querendo entrar no quarto Mas, enfim Antes eu tava falando do fato das músicas do Iron Master Sempre terminarem de uma forma diferente Igual, tipo, nas músicas de FNAF Que ia terminar com Springtrap uma vez ou outra Ou nessa que ele fala alguma frase em inglês Que eu já esqueci Mas, enfim, eu gostei bastante da forma como contou a história do Sonic Porque é de uma forma assim que deixa mais ou menos claro Tudo que aconteceu com ele Eu não sabia que ele era de outro planeta Achei que, sei lá, ele era um ouriço que sofreu um experimento Alguma coisa assim Mas não, então eu pude entender, assim, um pouco mais a história dele Pude conhecer mais sobre o personagem Como fatos que eu não sabia Que ele tinha medo, assim Que ele se sentia sozinho Isso eu achei extremamente interessante Porque a personalidade do Sonic Dos trailers que eu vi Porque, claro, não olhei o filme Mas parecia sempre sentir alguém muito, sabe Assim, de bem com a vida Feliz e tal Mas a música deixa claro que não Que ele se sentia mal Se sentia triste Justamente por ele estar sozinho Já que ele foi pra outro planeta Que ele deveria proteger, no caso Eu só jurava que ia ser o seu tipo de música Onde provavelmente o Papai da Batata Ou algum outro dominigrupo Iria fazer algum outro personagem Pra fazer tipo diálogos com o Sonic Mas não teve Só que eu me surpreendi Assim, não é nada de ruim É que eu, sei lá Era só uma coisa que eu achava que ia ter no vídeo E no fim não teve Eu gostei bastante da música Principalmente no refrão A batida, o beat No refrão Ficou, assim, tão marcante Que me chamou tanta atenção Sei lá, fazia tempo que eu escutava uma batida Que fosse marcante E sim, fosse divertida, sabe Quer dizer Não que os outros que eu escutei recentemente não fossem Mas é essa, sei lá Dá até uma energia a mais Por assim dizer Mas, enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau